Mais um elemento, AIT. Esse AIT significa Auto de Infração de Trânsito. É muito comum a gente ver as pessoas dizendo que o guarda o multou. Ah, eu cometi tal infração e o guarda de trânsito me multou. Na verdade, o guarda de trânsito ou o agente fiscalizador não tem poderes para te multar. Ele apenas vai lavrar o Auto de Infração, preencher um Auto de Infração, que é esse elemento que nós estamos conhecendo aqui agora, encaminhá-lo à autoridade para depois, então, ser aberto o processo administrativo, que poderá resultar numa multa. Certamente resultará. Mas, enfim, não é correto a gente dizer que o guarda está te multando. O guarda, na verdade, está lavrando o Auto de Infração e é isso que acontece aqui. AIT, ou Auto de Infração de Trânsito, é o seguinte, ocorrendo a infração, prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro, será lavrado o Auto de Infração de Trânsito, no qual constará. Observe, será preenchido, esse lavrado quer dizer preenchido o Auto de Infração de Trânsito, que é isso que o agente está fazendo aqui, no qual constará. Quais informações são necessárias no Auto de Infração? Vejamos. Tipificação da Infração cometida. Claro, como que o agente poderia te autuar e encaminhar essa autuação para uma autoridade de trânsito? Abrir um processo administrativo, se ele não especificar no Auto qual o tipo de infração cometida? Essa tipificação é exatamente isso, vem de tipo da infração cometida. Qual é a infração? Estava sem o sim de segurança? Estava falando ao celular enquanto dirige? Excesso de velocidade? Avançou o sinal vermelho? Estacionado em local proibido? Ele precisa especificar ou tipificar a infração cometida e fazer isso constar no Auto. Outra informação é local, data e hora do cometimento da infração. Essas informações são essenciais, obrigatórias para que o processo possa prosseguir. Também a identificação do veículo. Claro, como poderia autuar alguém sem identificar o veículo? Identicação dele, o agente fiscalizador. E por fim, prontuário e assinatura do condutor. Esse prontuário quer dizer o número do registro da habilitação do condutor e assinatura do condutor. Observem que essas duas informações, tanto o prontuário quanto a assinatura, elas vêm com uma observação aqui na frente. Qual é a observação? Se possível, isso nos leva a entender que o agente de trânsito pode preencher o Auto de infração mesmo não tendo o prontuário e mesmo não tendo a assinatura do condutor. Isso é facilmente compreendido quando nós pensamos que uma autuação pode ocorrer mesmo sem a abordagem do veículo. Há casos em que a infração acontece e a autuação é registrada de forma eletrônica. Observe, você passou acima da velocidade máxima e foi fotografada por um dispositivo eletrônico. O dispositivo vai ter como pegar o prontuário do condutor? Vai ter como pegar a assinatura do condutor? Não. E nem por isso vai deixar de existir a autuação. E nem por isso vai deixar de existir a autuação.